Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Raio-X Preditivo, aqui só conteúdo relevante para quem quer arrancar dinheiro do mercado. Hoje eu quero falar com vocês sobre over trading, excesso de operações durante o seu dia. Assunto muito importante e um mal que já fez com que muitas pessoas perdessem muito dinheiro, inclusive eu. Antes de iniciarmos, eu gostaria muito de pedir que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Inclusive ative o sino de notificação para ficar antenado com tudo que postamos aqui e deixe aquela curtida para a gente não custa nada, beleza? Conto com o seu apoio, tá bom? Bora lá pessoal, over trading sim é o motivo para que muitas pessoas percam muito dinheiro durante um dia de pregão, principalmente para quem opera day trade. Eu já cometi algumas vezes essa falha e me lembro até hoje que o meu maior prejuízo durante um dia de pregão que foi algo em torno de 30 mil reais, foi exatamente num dia que eu cometi over trading. Fiz aproximadamente 200 operações naquele pregão, comprando, vendendo, comprando, vendendo e comprando. Poxa, 200 operações, são pelo menos 400 ordens, porque para montar uma operação, para abrir e fechar uma operação são duas ordens de compra e venda. Um dia que eu dei pelo menos 400 ordens, se a gente pegar 400 ordens e dividir pelo número de minutos que um pregão tem, você vai ver que eu fiz ali uma ordem a cada poucos minutos. E isso é o over trade. E como eu disse, contribui muito para perdermos dinheiro no dia que cometemos over trade. Veja só, a dica que eu quero deixar aqui é como eu dificultar a executar essa falha, ou seja, não cometer o over trade. Para mim, funciona muito bem. A cada operação que eu vou fazer, eu uso stop sempre. O stop, ele limita o prejuízo daquela operação, protege o meu patrimônio, mas também faz com que eu possibilite errar. O stop me possibilita a errar, ele me autoriza a errar, porque se der tudo errado, eu não estou frito, eu só vou perder aquela fatia pequenininha que eu defini como meu stop. Por exemplo, comprei um papel a 20 reais, vou estopar a 19. A minha estratégia me indica que se o papel chegar a 19, ele vai cair ainda mais. Então não há por que eu ficar nessa operação, beleza? Então é um real de stop por papel. Se eu comprar 100, são 100 reais de prejuízo. Se eu comprar mil e der tudo errado, eu vou perder mil reais, beleza? E aí se der tudo errado, meu irmão, eu só perdi mil reais. Eu ainda tenho meu patrimônio lá para ter outras chances. Olha como o stop é algo positivo, muito positivo. Protege o meu patrimônio e também me possibilita errar, me permite errar. Legal, esse valor de stop é um grande filtro para que eu não cometa overtrade. Porque a cada operação que eu vou abrir, esse valor eu já o encaro como prejuízo líquido e certo. Líquido e certo. Estou entrando em uma operação com stop de um real por papel e estou comprando mil papéis, é mil reais que eu já vou colocar na minha planilha como prejuízo. Como prejuízo. Osney, como assim? Não entendi? Sim, eu já vou contabilizar que isso é como se fosse um ingresso para entrar numa festa. Quando você vai a uma festa e você compra o ingresso adiantado, você sabe se a festa vai ser boa? De repente pode ser que aconteça o imprevisto e você nem consiga ir na festa e perca os mil reais. Mas como você já pagou lá atrás, já absorveu aquele valor pago? Ah, tudo bem, faz parte. Tive imprevisto aqui, não vou poder ir à festa. A festa não foi tão boa? Ou você foi à festa e a festa não foi tão boa? Tudo bem, você já pagou o ingresso. Não vai te custar tanto emocionalmente. Nossa, eu nem paguei ainda. Imagina só, tem bastante propaganda de seguro de automóvel, né? Você que financiou seu carro, imagina se você for roubado, continuar pagando as parcelas sem ter o bem. Qual que é a diferença para aquele que já pagou à vista? Ele também não vai ter mais o seu bem. Mas imagina só ficar pagando o carnizão lá, o boletão, sem ter o bem. Custa mais emocionalmente, né? No mercado é a mesma coisa. Se eu já então absorvo o preço do ingresso, ou seja, o valor do stop, como prejuízo tomado, eu tenho mais facilidade para executar o stop, para realmente ser estopado e cumprir com o meu planejamento de trade. Que é estopar quando chegar a R$19, sem choro, nem vela. E também é um grande filtro. Pô, será que eu vou entrar nessa operação mesmo? Será que é para comprar mesmo, arriscar R$1.000? De repente eu diminuo um pouco a mão, ao invés de comprar R$1.000, compro só R$100, compro R$200, porque daí eu diminuo o preço do meu ingresso. Claro que se der certo eu vou ganhar menos, mas também estou protegendo o meu patrimônio. E esse filtro de será que eu vou entrar mesmo, faz com que eu evite o overtrade. Porque eu já o contabilizo como prejuízo. E você não vai ficar com aquela clicação doida. Porque você vai ficar contabilizando todos esses prejuízos durante o pregão? Quem faz isso é porque está operando de maneira inconsciente. E tem lá no fundinho aquele pensamento que vai dar certo. Como um jogador viciado, excessivo. Não, agora vou ganhar. Não, não, eu não ganhei, mas agora eu vou ganhar. Tá, e se der errado? Não, mas não vai dar, a sorte agora está do meu lado. Espera aí, se você contabiliza o prejuízo, você não vai agir assim. Não, pode ser que dê errado, inclusive já contabilizei o prejuízo. Agora, se der tudo certo, maravilha. Eu retomo aquele valor, eu não terei aquele prejuízo que eu já tinha contabilizado, que eu já tinha aceitado e ainda passo a ter lucro. Maravilha, está tudo certo. Olha, pode ter certeza, se você adotar essa estratégia, esse comportamento, melhor dizendo, se você adotar esse comportamento, eu tenho certeza que se você já cometeu o overtrade na sua vida, ou se ainda comete, faz muitas operações, com certeza você vai diminuir o número de operações durante o seu dia, durante as suas operações, durante o pregão. Principalmente você que faz day trade. Fica essa dica, siga que vai evitar. Vai evitar sim. Eu sou prova viva disso. Beleza? E sempre, sempre, inclusive operações de swing trade, operações que duram mais tempo, não somente day trade, faça isso, pegue o stop, absorva como prejuízo líquido e certo, e você vai ver que a qualidade das suas operações vão mudar, porque você vai ser mais seletivo. Tamo junto? Olha, de novo eu peço. Curta esse vídeo, beleza? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém, compartilhe com pelo menos uma pessoa que opera. Tenho certeza que essa dica vai ajudar muita gente. Tamo junto? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho